Igreja Igreja, a hora de partir se aproxima Em breve iremos ouvir a trombeta soar Só falta mesmo alguns segundos iremos voar E ao chegar no céu iremos cantar o hino da vitória Que lindo será A festa já está preparada Ao chegar no céu iremos Jesus e os crentes fiéis A igreja de Cristo não mais sofrerá Que lindo quando finalmente eu no céu chegar Com Cristo Jesus eu quero me abraçar E daqui da terra não vou mais lembrar Igreja, os tempos de dores estão se findando Em breve iremos viajar para o céu de luz Iremos cear numa mesa que está reservada Receber a coroa que está preparada Toda honra e glória a Jesus seja dada A festa já está preparada ao chegar no céu Veremos Jesus e os crentes fiéis A igreja de Cristo não mais sofrerá Que lindo quando finalmente eu no céu chegar Com Cristo Jesus eu quero me abraçar E daqui da terra não vou mais lembrar Que lindo quando toda a igreja Estiver reunida E juntos em um grande coral iremos cantar A igreja toda de branco louvando ao céu A mais linda festa cheia de esplendor Santo, santo, santo está sempre ao seu A festa já está preparada ao chegar no céu Veremos Jesus e os crentes fiéis A igreja de Cristo não mais sofrerá Que lindo quando finalmente eu no céu chegar Com Cristo Jesus eu quero me abraçar E daqui da terra não vou mais lembrar A festa já está preparada ao chegar no céu Veremos Jesus e os crentes fiéis A igreja de Cristo não mais sofrerá Que lindo quando finalmente eu no céu chegar Que lindo quando finalmente eu no céu chegar Com Cristo Jesus eu quero me abraçar E daqui da terra não vou mais lembrar Lembrar Não vou mais 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 lembrar Meu Deus Meu Deus O inimigo oprime Eu sei Traga de volta o meu sorriso Tribulações Sempre tenho enfrentado É Meus inimigos querem vermelho E até declaram guerra contra mim Mas simplesmente entrego a ti Meu Deus Meu Deus Preciso tanto, tanto de tua ajuda Eu não mereço Mas eu sei Minha vida é tua Preciso tanto Ó Senhor do teu amparo Senhor Senhor por favor me ajude Traga de volta o sorriso meu Senhor por favor me ajude Eu preciso de ajuda Eu preciso viver Senhor por favor me ajude Traga de volta o sorriso meu Senhor por favor me ajude Senhor por favor me ajude Eu preciso de ajuda Eu preciso viver Eu preciso viver Meu Deus Calúnias Calúnias se levantam contra mim Eu preciso de tua ajuda Eu preciso de tua ajuda Lágrimas Sempre tenho derramado É Às vezes penso até em desistir Mas contigo Mas contigo pelo amor que eu tenho em ti Eu quero o céu chegar Meu Deus Preciso Ó Senhor do teu cuidado Sou como um alvo Bombardeado Preciso tanto Ó Senhor do teu amparo Senhor Senhor por favor me ajude Senhor por favor me ajude Traga de volta o sorriso meu Senhor por favor me ajude Eu preciso de ajuda Eu preciso viver Senhor por favor me ajude Senhor por favor me ajude Traga de volta o sorriso meu Senhor por favor me ajude Eu preciso de ajuda Eu preciso viver Senhor por favor me ajude 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 Eu preciso de ajuda Eu preciso viver Senhor por favor me ajude Eu preciso de ajuda Eu preciso viver Senhor por favor me ajude Senhor, por favor, me ajude, eu preciso de ajuda, eu preciso viver Amigo, estou sendo tão provado, as lutas se levantam contra mim Amigo, as minhas lágrimas têm rolado, eu estou desesperado, já estou perto do fim Amigo, eu também passei por isto, e quase eu também cheguei ao fim Mas quando eu estava perecendo, ouvi uma voz que me dizia, não te deixo, estou contigo Amigo, não te deixo, não te deixo Filho, eu estou aqui Não te deixo, não te deixo Estou contigo até o fim Amigo, estou sendo criticado Falso os amigos, deram as costas para mim Amigo, eu estou angustiado Por muitos, já fui desprezado Não tem ninguém perto de mim Amigo, eu também passei por isto Mas Jesus, nunca me deixou Tenho certeza, que Ele sempre está contigo Passarás por esta prova E serás o vencedor Não te deixo Não te deixo Filho, eu estou aqui Não te deixo Não te deixo Não te deixo Estou contigo até o fim Não te deixo Não te deixo Filho, eu estou aqui Filho, eu estou aqui Não te deixo Não te deixo Não te deixo Estou contigo até o fim Estou contigo até o fim Estou contigo até o fim Não te deixo Eu quero o Senhor Jesus Estar sempre na Tua presença E Tua vontade Obedecer Os meus inimigos Se levantaram contra mim Eles querem ver meu fim Querem me sucumbir Mas contigo eu não vou cair Não vou cair, não, não Não vou cair, não, não Se estás comigo O triste perigo Não temo, não Não vou cair, não, não Não vou cair, não, não Pois eu te peço Ó Pai segura Sempre em minhas mãos Eles adiam flechas Para ferir o meu coração E até mesmo pedradas Mas Tu, ó Senhor É quem consola o meu coração É quem segura as minhas mãos Dando a proteção Para eu, ó Pai segura as minhas mãos Não vou cair, não, não Não vou cair, não, não Não vou cair, não, não Se estás comigo O triste perigo Não temo, não Não vou cair, não, não Não vou cair, não, não Pois eu te peço Ó Pai segura Tá sempre em minhas mãos Filho Eu te amo Filho Eu te amo Filho Eu te amo Filho Filho Eu te amo Eu te amo Meu filho Eu te amo Meu sangue foi derramado Para torná-lo limpo Você é um novo ser Acredite nisso Aos meus olhos Você é lindo E criei-te para ser Meu discípulo Como és Não se critique Ou fique deprimido por não ser perfeito aos meus olhos Isso só leva apenas a frustração Acredite, quero que você confie em mim Meu filho, trate de um dia de cada vez Habite em meu poder e ame aos outros E seja feliz, seja livre, seja você em mim Não permita que as outras pessoas o controle Se você me permitir, estarei contigo o guiando Tenha consciência da minha presença em todas as coisas Eu lhe dou paciência, amor, gozo e paz Vem a mim para as respostas Eu sou o seu pastor e o guiarei Meu filho, siga apenas a mim Jamais se esqueça disso Escute e lhe darei a minha vontade Eu o amo, eu o amo Deixe que esse amor flua em você Vindo a espalhar-se em tudo que tocar Não se preocupe com a sua própria pessoa Você é minha responsabilidade Eu o mudarei sem nem ao menos você perceber Ame os outros, as outras pessoas Porque eu o amo Tire os olhos da sua própria pessoa E olhe somente para mim Meu filho, eu o criei Eu o transformo, eu o faço Mas não quando você está tentando Não lutarei contra os seus esforços Sabe, você é meu Deixe-me dar-te gozo, paz e bondade Deixe-me ter a alegria de fazê-lo somente Semelhante a mim Ninguém mais pode fazê-lo Lembre-se, você não é seu Eu o amo Você é meu Você foi comprado com o meu sangue Meu filho A única coisa que precisa fazer É olhar para mim Somente para mim E nunca para você mesmo E jamais para os outros Não Não lute Descanse no meu amor Pare de tentar Deixe-me fazer de você Aquilo que eu quero A minha vontade é perfeita O meu amor suficiente Meu filho Olhe para mim Eu o amo Quero que tu saibas Que eu te escolhi Quero que tu saibas Que eu te chamei Quero que tu saibas Quero que tu saibas Que não te deixo só Oh, 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 oh Te amo Oh grande Deus, a minha vida se tornou em um deserto Quando se foram, já não há ninguém por perto Até parece que te esqueces de mim Neste momento de desespero, oh Deus, me sinto tão sozinho Estou carente, precisando de carinho Até parece que é chegado o meu fim E o que me resta dentro de mim é um coração despedaçado Mas desde aqui aceita o meu ser quebrantado Senhor, te peço, faz de mim um vaso novo Renova-me Porque me sinto triste, aflito e abatido Mas nem por isto é que me sinto vencido Porque o Deus que eu sirvo vence por seu povo Como foi bom Te encontrar, Jesus, aqui neste momento E te falar de tudo o que sinto por dentro Somente tu podes me compreender Mostrar o caminho Somente em ti posso encontrar uma saída Força, vigor e solução pra minha vida Ânimo, alegria e razão para viver E o que me resta dentro de mim é um coração despedaçado Mas desde aqui aceita o meu ser quebrantado Senhor, te peço, faz de mim um vaso novo Renova-me Porque me sinto triste, aflito e abatido Mas nem por isto é que me sinto vencido Porque o Deus que eu sirvo vence por seu povo E o que me resta dentro de mim é um coração despedaçado Mas desde aqui aceita o meu ser quebrantado Senhor, te peço, faz de mim um vaso novo Renova-me Porque me sinto triste, aflito e abatido Mas nem por isto é que me sinto vencido Porque o Deus que eu sirvo vence por seu povo Porque o Deus que eu sirvo vence por mim é um coração despedaçado Pedro disse Senhor, eu quero a ti chegar Andando sobre o mar, Jesus olhou E disse vem, e ele andou Só que ele andou, até onde a fé o levou Mas quando o medo surgiu, afundou De posse da fé, do homem de Nazaré A salvação chegou Este mar tempestoso é Tempestade, ouço uma voz Dizendo filho, não temas eu Estou aqui E quando olho, penso assim Vejo que Deus não esquece de mim E como é fiel Sei que sempre cuidará de mim Vejo que se como Pedro você se portar Tudo vai te assustar E tua vitória, talvez por segundos Se atrasará Mas se queres agora Comece a Jesus chamar E no sol estante, de posse da bênção Daqui sairás Este mar tempestoso é Da tempestade, ouço uma voz Dizendo filho, não temas eu Estou aqui E quando olho, penso assim Vejo que Deus não esquece de mim E como é fiel Sei que sempre cuidará de mim Tempestade, ouço uma voz E você que não esquece Que podemos lembrar de mim E se você não esquece de mim Pode lembrar de mim E se você horns E se você campeza E se vocêรworks Vem, vem me ajudar, Senhor Vem, vem me socorrer, meu Deus Vem, vem me presta a me ajudar, Senhor É, meus inimigos querem mesmo ver meu fim Armam laços, abrem covas para mim Mas eu vim pedir a ti socorro Eu sei que as pedradas não irão me esfriar Mas eu confesso, é difícil suportar Por isso eu peço, por favor, vem me ajudar Vem, vem me ajudar Eu estou aqui, sozinho Preciso tanto, meu Senhor, de tua ajuda Vem, vem me ajudar Vem, vem me ajudar Vem agora, Senhor O meu pranto é julgar Vem, vem me ajudar Para renovar Minhas forças Vem, vem, Senhor Vem, Senhor, vem alegrar Meu ser Meu Deus Vem, o meu pranto é julgar Senhor É, mais uma vez Cheguei, Senhor, aqui chorando Decaído, derramando o meu pranto Eles querem Me fazer calar Eu sei Que as barreiras São difíceis de transpor Mas eu venço Pelo teu imenso amor Sai da frente, Satanás Eu já sou um vencedor Vem, vem me ajudar Eu estou aqui, sozinho Preciso tanto, meu Senhor, de tua ajuda Vem, vem me ajudar Vem, vem me ajudar Vem agora, Senhor O meu pranto é julgar Vem, vem me ajudar Vem, vem me ajudar Vem agora, Senhor O meu pranto é julgar É julgar É julgar O amor é a coisa mais linda Que alguém pode ter Entre as coisas mais úteis da vida O amor é maior O amor faz a vida mais bela E com toda certeza É que eu falo das coisas divinas Ao qual nunca vi Aprendendo a amar Com Jesus é bem melhor Pois só Ele tem poder Pra te salvar Aprendendo a amar Com Jesus é bem melhor Pois só Ele tem poder Para todos restaurar O amor é maior Mais forte que a fúria do vento Que as correntes Que as correntes das águas Que correm pro mar Foi com o amor Que Jesus Que Jesus se entregou Por inteiro É surgindo ao terceiro dia Pra você cantar Aprendendo a amar Com Jesus é bem melhor Com Jesus é bem melhor Pois só Ele tem poder Para todos restaurar 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 O inimigo faz de tudo pra te derrotar Armar ciladas e atira pedras pra lá e pra cá Porém te digo que você não está só Jesus Cristo está ao teu lado O inimigo é derrotado e você é vencedor Receba, 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 receba a vitória Receba, 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 receba a vitória Receba a vitória em nome de Jesus Receba, 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 receba a vitória Receba, 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 receba a vitória Receba a vitória em nome de Jesus O inimigo faz de tudo para ver teu fim Até arma laços simplesmente pra te atingir Porém te digo que em tudo ele é perdedor Jesus Cristo está ao teu lado O inimigo é derrotado e você é vencedor Receba, 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 receba a vitória Receba, 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 receba a vitória Receba a vitória em nome de Jesus Receba, 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 receba a vitória Receba, 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 receba a vitória Receba a vitória em nome de Jesus Eu faço o que é impossível Eu sou teu auxílio Eu sou o maior dos maiores Eu sou o teu Deus Se a luta se torna tão grande Eu venho te socorrer Eu sou o teu Deus Eu estou contigo Você vai vencer Não adianta o inimigo Contra ti pelejar Eu sou o maior Estou contigo Filho querido Não adianta o inimigo Seus espinhos Ferem teus pés Venho te aliviar Se a jornada se torna tão longa Contigo vou caminhar Se as lágrimas molham Se as lágrimas molham teu rosto Eu mesmo as veio enxugar Eu sou o teu Deus Eu estou contigo Pra te ajudar Não adianta o inimigo Eu sou o teu Deus Contra ti pelejar Eu sou o maior Eu estou contigo Não vou te deixar Não adianta jogarem Pedradas em ti Pedradas em ti Eu estou contigo Eu estou contigo Eu estou contigo Filho querido Filho querido Deus é maior que os problemas que estás enfrentando Deus é maior que a dor, é maior que o teu pranto Deus é maior e jamais irá te deixar A luta se ergue, mas o teu Deus contigo está Deus é maior que aquele que diz eu sou grande Deus é maior que aquele que vem contra ti Deus ainda é teu Deus e vai vencer por você Diga ao Senhor, eu sou teu e não posso perder Deus é maior que tudo Deus é maior que os maiores Deus é maior, Deus é maior Diga, Deus é maior Deus é maior que a morte Deus é maior que o inferno Deus é maior, Deus é maior Que vitória te dará Deus é maior que as pedradas que atingem você Eu sei Eu sei És pequeno, mas Deus Tudo pode fazer Deus é maior que o homem Que há vaciladas pra te derrotar Irmão, porque choras Receba a vitória Você vencerá Deus é maior que aquele que está te humilhando E nesse exato momento ele enxuga teu pranto Deus ainda é teu Deus Não querás desanimar Esta é uma prova de fogo Porém você não irá se queimar Deus é maior que tudo Deus é maior que os maiores Deus é maior Deus é maior Diga Deus é maior Deus é maior que a morte Deus é maior que o inferno Deus é maior Deus é maior E vitória te dará Deus é maior que o inferno Deus é maior que o inferno Deus é maior que o inferno